Os nazistas alcançaram o poder por meio da poderosa liderança de um homem. Adolf Hitler nunca ganhou uma eleição. Ele se tornou chanceler através de acordo político. Ele responsabilizou os aliados depois da Primeira Guerra Mundial e a fraqueza dos líderes alemães pelos problemas que a Alemanha enfrentava nos anos de depressão que se seguiram. Mas os dias dos partidos políticos terminaram e ele iria personificar o desejo nacional. Desde o início, os alemães foram atraídos pela promessa de uma sociedade mais organizada e unida e para isso tinham que aceitar os métodos de Hitler. Ele teve o poder total imediatamente e colocou seus adversários políticos em campos de concentração. Os nazistas queimaram livros dos políticos conservadores e dos intelectuais judeus. Muitos trabalhadores eram socialistas ou comunistas. Mas para os nazistas, essas ideologias eram perigosas e seriam expurgadas. Não haveria mais conflitos industriais. Os sindicatos foram banidos e os trabalhadores tiveram de se unir às frentes de trabalhos nazistas. Durante a depressão, o número de desempregados chegou a 30%. As indústrias só se reaqueceram quando Hitler determinou o rearmamento alemão e deu emprego para todos os alemães. O partido procurava apoiar todas as fábricas. Na cidade ou no campo. A ajuda chegou aos fazendeiros. Muitos deles faliram durante a depressão. E para obter a colaboração deles, faziam demonstrações, unindo o partido e o povo. A festa da colheita tornou-se um evento da massa, uma mistura de novas ideias com os antigos costumes. A festa da colaboração. A festa da colaboração. A festa da colaboração. Para dar trabalho aos desempregados, Hitler fez grandes investimentos. 4 mil quilômetros de estradas foram prometidas, ligando as maiores cidades. Das neue Deutsche Reichsautostraßennetz ist nicht nur in der Anlage das gewaltigste, was es dieser Art auf der Welt gibt. Da können diese Menschen hergehen und im Ausland dann ihre dummen Zeitungsartikel herunterlesen, in denen sie zusammenschmieren, was sie an Lügen erfinden können. Am Ende einmal kommt doch der und jener, der kommt nach Deutschland und da muss er sagen, Herrgott, was für einen Judenspindel haben wir die ganze Zeit jetzt gelesen. Es ist ja ganz anders. Ich habe dann auch als einer der ersten, also mit Funk, mit Rundfunk, die erste Fahrt mitmachen können. Natürlich, rechts und links, tausende und zehntausende von Menschen in einer jubelnden Begeisterung. Ich habe das natürlich auch klar und deutlich gesagt, dass das eine große Leistung ist und dass wir stolz darauf sein können und dass das eben auch so weitergehen wird. Na propaganda, os construtores da estrada foram tidos como um exemplo do socialismo in ação. Aber jetzt ist Schluss. Unsere Rundfunkfreunde hören lieber von eurem Schaffen. So, dann sagen sie ihnen aber, dass wir Brücken bauen, wie sie noch nie da waren. Ja. Und dass das, was wir bei uns auch hebt, garantiert noch uns, ja, nicht. Und alle Deutschen sind auf unserem Bau. Ja. Jawohl. Jawohl. Also, wir haben ja lange Zeit, alle das geglaubt, was über das Radio kam. Also, die Jugend gerade, die war am Begeisterung. Durch die Propaganda, also wenn da irgendwas war, die Jugend war zu über 90% dahinter. Meine Damen und Herren, in der heutigen Sitzung des Reichsgabinettes, oder den Vorsitz des Reichsgabinettes, rádios baratos wurden produziert in Massa. A rádio estatal explicava todas as ideias. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Eine der Formen der Konstruktion der Unions-National-Union war, war die Juden für die deutsche Probleme. Und wenn die Juden die Juden und die Juden glauben, auf die Schöne und die National-Sozialistische Bewegung einstürzen können, sie sollen sich beuteln. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein, und dann wird den Juden das Breche-Lügen-Maule gestoppt werden. Os nazistas plantaram o antigo ódio e o antigo ciúme sobre os judeus. Er war viel schleier in business than the normal German and Austrian, und sie waren so excellent in literature, und in theatres, und in cinema, und in science. Mehr als 50% der Medizin-Doktors in Vienna waren Jews, mehr als 70% der Medizin-Doktors und natürlich alles gemacht wurde für ein starker und hartleider Antisemitismus. In April 1933, Hitler und Goebbels ordenaram um boicote nacional contra os negociantes judeus. A maioria dos alemães ficaram apenas assistindo as lojas sendo destruídas por piquetes. It was a frightening experience, it was a shock, and my mother was the one who said, we must leave Germany. And almost to the day, a year later, we were all out, had officially emigrated. I still admire her for her guts and her gut feelings, and I think we were very lucky, very lucky. Os nazistas criaram um mito histórico para apoiar suas ideias. Os alemães, puro sangue, eram naturalmente superiores, pois descendiam dos nobres cavalheiros medievais de uma era de verdejantes florestas e de sangue ariano menos degenerada. Os alemães diziam que seus ancestrais eram de uma raça com mais cultura. E arqueólogos desenterravam relíquias falsas como evidência. Os sucessores dos cavaleiros teutônicos eram os homens da elite da SS. Os alemães diziam que seus ancestrais Eu, pessoalmente, era em uma raça, nordica, escolhida. E nós vamos sermos o futuro, aristocrático, espinha de uma nação alemã. Bem, eu pensei, maravilhoso, não? E eu me senti muito flutuado por ser escolhido por isso. E então o uniforme foi muito bonito, branco, não? Claro que nós gostamos do uniforme e os caminhos e tudo isso, não é? A SS iniciou como guarda-costas de Hitler e se tornou um grupo de frente para confirmar a superioridade racial do povo alemão. E aí E aí E aí e marxirem na unabendidão e vamos e vamos para uma próxima e desejamos e acreditar não só que não são que os Anjos que é melhor que não são mas também que ahmem depois para o que 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 o A C.S. Riemann pede aos alemãs para que sigam as teorias genéticas nazistas para aprimorarem a raça. O Estado emprestou dinheiro para encorajar os casais saudáveis a terem mais filhos. Para as mães mais férteis foram dadas medalhas. O bebê ideal era aquele racialmente puro e geneticamente adequado. Então os pares tinham de ser escolhidos com cuidado. I was affected by this when I married. I had to prove myself as a SS officer, all my ancestors down to 1750. And my wife, she had to fill out about 22 questions, whether she likes too much dresses or perfumes. We thought that we should, we can form a new ideal race. A nova Alemanha era muito disciplinada e saudável. Era um modelo aspirado por muitos. Nas classes arianas, as crianças eram alertadas contra os judeus. E para isso, eles primeiro tinham de ser capazes de reconhecê-los. Livros infantis como O Cogumelo Venenoso estavam lá para ajudar. Os judeus eram como os cogumelos venenosos. Eles tinham de ser separados dos inofensivos na floresta da vida. Os livros ensinavam como reconhecer o judeu, o molestador de crianças. O estuprador da mulher ariana. Os enganadores dos alemães honestos. A mensagem era para se livrarem deles. Os judeus não eram desejados. E este sinal não era parte de um conto de fadas. Isso surgiu por toda a Alemanha no final dos anos 30. Não queremos judeus aqui. Os sítulos de católico. Os sítulos mal almanhas. Os seis. Todos os, mas continuam. E as notificações afato. Os seis. Os seis. Mas elas não eram вообще de fome. Todos que não � demora. Quando os seis. Todos que depois... Os seis. 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 Outros grupos que não compartilhavam das ideias racistas no Estado acabaram sendo pressionados. Em 1936, havia 45 mil ciganos na Alemanha agarrados às suas tradições de uma vida errante. A família Ernst era de músicos ciganos. Ana Maria se lembra da vida nas estradas. Ana Maria se lembra da vida nas estradas. Aos olhos dos nazistas, os ciganos eram pessoas sem higiene e antissocialistas. Eles abordavam os alemães decentes nas ruas. Eram mendigos. Algo deveria ser feito sobre isso? Pesquisadores saíram em campo. Compilaram as árvores genealógicas medindo os ciganos. Intimidando-os. Judeus, ciganos, homossexuais e negros foram classificados por categorias. Documentos foram feitos baseando-se na cor dos olhos e dos cabelos, tamanho do crânio e ancestrais. Os oficiais punham tudo nos relatórios e indicavam onde viveriam. Os doentes mentais também eram considerados perigosos. Eles ameaçavam a saúde genética de uma nação. Para impedir que se procriassem, eram forçados a se esterilizarem. O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Mas para aqueles que não eram deficientes, nem ciganos ou judeus, a vida melhorou em 1937. Os alemães readquiriram seu orgulho, à medida em que a agressiva diplomacia de Hitler impunha respeito ao resto da Europa. E enquanto o país se rearmava, o desemprego caiu para 4 milhões. Agora Hitler oferecia ainda mais. Ele uniria os povos de língua alemã da Europa com a expansão do Estado alemão. Em março de 1938, ele absorveu a Áustria, desafiando o Tratado de Versalhes que proibia a União. Foi um momento de euforia. A maioria dos austríacos apoiou Hitler. Norbert Lopper era um judeu de Viena de 19 anos. Na Áustria, os nazistas austríacos se dedicavam a planejar novos insultos. Eines Tages sind wir auch gekommen, die Leute, und haben meine Schwester von der Wohnung abgeholt. Man hat sie zum Bodenwaschen geholt. Es ist nur das unangenehm gewesen, dass die Leute auf der Straße gestanden sind und gelacht haben. Und das war natürlich beschämend. Und dann, in 1938, in Deutschland und in Austria, judeus wurden attackiert in Kristallnacht, in der Nacht des Verstärken gebrobens. Mais de mil sinagogas foram queimadas. 300 judeus foram mortos. Mais de 30 mil judeus detidos. Em janeiro de 1939, Hitler anexou à Alemanha a parte alemã da Tchecoslováquia e fazia planos para a guerra. Mas em público culpava os judeus por uma possível guerra e dizia que era o destino deles. Aqueles que tinham dinheiro e puderam, deixaram o país. E cerca de 120 mil judeus emigraram em 1938 e 1939. E os arianos tomaram seus bens e seus empregos. Não era fácil partir. As filas do consulado americano em Viena dobravam o quarteirão. Os governos estrangeiros limitavam o número de pessoas aceitas. E fugir era difícil para aqueles que se abrigavam nos países em que breves seriam dominados pelos nazistas. Em setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadem a Polônia. Foi uma necessidade de expansão para dar mais espaço aos arianos. E os poloneses tiveram de enfrentar isso. Os alemães os dividiram em categorias raciais. Os loiros, com olhos azuis, poderiam se tornar alemães. Outros seriam usados para trabalho escravo. O restante seria deportado, ou coisa pior, pois mais de 3 milhões deles eram judeus. Esta não é a Segunda Guerra Mundial, dizia Goren. Esta é uma guerra racial. Os trens que transportavam os alemães para o fronte levavam o slogan Viemos à Polônia para banir os judeus. Os jornais cinematográficos alemães divulgavam a história. O mais difícil problema, por que a gente vê a nossa civilização em os locais abençoados, é a questão de judeus. Este oeste-judeus-não-tum houve, desde o início da Europa, o internazionário-seleiro-seleiro. De aqui, a democracia, com cascandibos, avançadores, raúx-giftes e meninas, bancos e jornalistas internacionais, e jornalistas internacionais. Na Alemanha, o início da guerra marcou uma mudança na política referente aos doentes mentais e deficientes. O próprio Hitler assinou a ordem secreta para começar a matá-los. Reinhard Spitzzi ouviu as razões de Hitler. A decisão trouxe a realidade da política racial doméstica para inúmeras famílias que tinham parentes doentes. A mãe de Mary Rau foi diagnosticada como portadora de esquizofrenia incurável. E sem o conhecimento de sua família, ela foi enviada para a clínica psiquiátrica Hadamar, que se tornou um centro de assassinatos dos doentes mentais. Eles punham as pessoas em celas e as matavam com monóxido de gás carbônico, mais de 60 por vez, e mais de 10 mil apenas em Hadamar. A porta ao lado era uma sala de operações onde cérebros e órgãos eram removidos para pesquisa científica. Contaram aos Rauz que sua mãe havia morrido por complicações de uma verruga em seu lábio. Eles só souberam a verdade anos depois. Alguns alemães ousaram protestar publicamente contra a eutanásia. As mortes por gás pararam, mas mortes por injeção e inanição continuavam secretamente. Enquanto a guerra continuava, os nazistas iam atrás de judeus de um país para outro. E obrigaram os judeus a usarem a Estrela de Davi. Na Polônia, eles foram confinados a guetos, onde o processo de destruição humana se iniciou. Isolados do mundo exterior, os guetos se incendiavam e estavam cheios de doenças e de fome. Em Varsóvia, os alemães recebiam 2.300 calorias por dia, outros recebiam 900. E dentro dos muros do gueto, a ração para cada judeu era de 183 calorias. Isso era uma inanição forçada. Um total de 600 mil morreram nos guetos da Grande Alemanha. Enquanto os judeus tinham força para trabalhar, se se tornassem indispensáveis a economia de guerra alemã, tinham esperanças de sobreviver. Alguns nazistas achavam que a Alemanha não ganharia a guerra antes de lidar com os judeus. Mas Berlim não estava preparada para esperar. Mais e mais judeus eram deportados. Stuttgart, Alemanha, em dezembro de 1941. Um grupo de mil judeus recebeu a última ceia. Eles foram aconselhados a pegar ferramentas e panelas e ir para o leste em um reassentamento. Os arianos sabiam o que estava acontecendo por todo o Terceiro Reich. Peter Willenburg tinha resistido ativamente contra os nazistas por oito anos, desde seus dias de estudante de direito. Ele viu a deportação dos judeus com grande apreensão. O meu pensamento foi que, enquanto eles eram capazes, e quanto tempo eles eram capazes, eles seriam usados como trabalhadores escravidos. E quanto tempo eles não eram capazes, eles eram provavelmente expostos para o calor e a ação, e provavelmente morrer assim. A decisão de matar todos os judeus sistematicamente, a solução final, ainda não tinha sido tomada. Uma duna na costa da Letônia, no Libau, em 1941. Um oficial da marinha alemã, com sua própria filmadora, foi aos lugares onde os judeus eram executados. Além de matar os judeus letonianos, milhares de judeus alemães eram levados à Letônia para serem mortos. Os executores nem sempre esperavam que suas vítimas fossem levadas a eles. Unidades móveis Einsatzgruppen passavam por todo o país procurando judeus para matá-los onde eles viviam. Enchiski, na Letônia, foi o lar de 3.500 judeus. Em setembro de 1941, os alemães os levaram para fora da cidade e ordenaram que se despissem. Zvi Mikaeli tinha 16 anos. Arным, o pai, foi o lar de 3.500 judeus. E eu... 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 Amém. E aí é a búvia de colos, de homens, de homens, de homens, de homens, de homens, de homens, E o ovoque, e tudo bem. Isso é uma espécie que eu trouxe para mim. Eu me liguei quando ele me derrubou. Derrubou o meu pai, meu pai. Ele derrubou o meu pai. E aí E aí E aí Na Holanda era um dos pontos de partida Hans Marcos Os judeus vinham de toda a Europa ocupada Westerborklis tinha fugido de Berlim Foi pego pelos alemães na Holanda e foi forçado a ajudar nas deportações Nós precisávamos o transporte às seis horas as pessoas que foram fechados dos transportes se retiraram e nós precisávamos se não se caminhar para o transporte nós precisávamos para o ônibus era claro que aquele trem estava indo para Auschwitz mas ele não sabia o que era Auschwitz Queira a Ahnung Não há nada. A ferrovia estatal alemã cobrava da SS pelo transporte dos judeus o preço de passagens de terceira classe. Davam passagens de volta para os guardas e só de ida para os judeus. A viagem até os campos poderia durar dias, sem sanitários, sem comida e pouca ou nenhuma água. Muitos morriam no caminho. Muitos morriam no Japão. Muitos morriam no seu dansão. A viagem ao invés do país do país. Muitos morriam no seu lugar. Muitos morriam no seu lugar, sem conhecimento. Os campos eram o fim da linha. Auschwitz, no sul da Polônia, era o maior. Na área entre os trilhos, os recém-chegados eram divididos em filas de homens e mulheres. Então, um médico separava aqueles que estavam fortes o bastante para trabalhar por um tempo e aqueles que iriam morrer imediatamente. Dora Schwartz, com um grupo de mães e crianças, foi enviada para a Câmara de Gás. 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 Os grupos de prisioneiros descarregavam os vagões e separavam os pertences. Norbert Lopper de Viena era um prisioneiro trabalhando no local. A Câmara de Gás. 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 Hans Munch serviu como médico da SS em Auschwitz. Ele se recusou a fazer a seleção e apenas uma vez tomou parte no assassinato dos judeus. Primeiro, as portas da Câmara eram fechadas. Era hermetisch, da konnte man kaum noch was hören. Dann wurde oben das Zyklon hereingeworfen. Und der Arzt, also in dem Fall war ich ja nun auch mal, musste da also nach einer Zeit, etwa 10 Minuten, sollte man schauen, ob es so weit ist. Da war ein Spion war da, dem schaute man hinein. Und wenn alles auf dem Boden lag, dann war es gut. Dann wurde auf der anderen Seite die Türe aufgemacht. Und dort waren die, dort war dann die, 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 die Krematoren, das war die Seite der Krematoren. Und da wurden, da waren kleine, waren lorries angefahren, dass man sie besser transportieren konnte. Uma fotografia, tirada e escondida por um prisioneiro, mostra a queima dos corpos a céu aberto. Havia cesso de trabalho no crematório de Auschwitz, no verão de 1944. Houve milhões de vítimas das atrocidades nazistas. Mas o maior grupo foi os 6 milhões de judeus assassinados por não fazerem parte dos planos raciais alemães. Meio milhão de ciganos foram mortos pela mesma razão. Da kam mir eigentlich gar nicht mit so richtig, warum die das überhaupt machen. Dass die menschen so misshandeln und so bezartig sind. Das haben wir einfach nicht mitgekriegt. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Inneren, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Com o fim da guerra, toda a ilusão nazista de uma raça especial foi divulgada. Quando os campos foram abertos, os alemães foram até lá. Por 12 anos, eles cantaram canções alegres, sendo inspirados por seus líderes e compartilharam a alegria do sucesso militar que tinham conseguido. Agora poderiam ver o preço de tudo isso, os corpos, as experiências médicas. As luminárias feitas de pele humana. O resultado da tentativa de criar uma raça superior. O resultado da tentativa de criar uma raça superior. O resultado da tentativa de criar uma raça superior. Amém. Amém.